Como que eu mudo de vida? Decida mudar de vida. Nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Quando você decide de fato que vai mudar de vida, é o primeiro passo pra você realmente começar, estartar a mudança. Então a mudança acontece naquele instante que você toma a decisão que não vai mais aceitar aquela condição de vida, que não vai mais querer aquele negócio, que vai sim se comprometer e atingir um determinado nível financeiro, vai melhorar o seu relacionamento, vai subir de cargo na empresa. Quando você decide, a coisa começa realmente a se revolucionar dentro de você e começa a ter mudanças comportamentais que vão estar congruentes com o alcance daquilo que você quer. O que você quer atingir? Qual é o seu objetivo? Quando você define algo específico que você quer atingir, seja na sua vida pessoal, profissional, financeira, você determina um valor específico. você tem em mente aquilo que você precisa focar. Então você quer um aumento de salário? Você quer um aumento de renda? O quanto você quer que aumente sua renda? O quanto você quer ganhar? Quer um relacionamento? Com quem você quer se relacionar? Qual a característica da pessoa? Qual o perfil de personalidade? Como ela se veste? Tudo isso. Você precisa saber especificamente aquilo que você quer. Por que você quer esse objetivo? Para que isso na sua vida? Todos, por exemplo, vamos pegar a área financeira. Você não quer ter um milhão. Você quer ter a sensação que um milhão traz. Te dá mais liberdade, mais conforto, mais bem-estar. É isso que você quer. Então quando você foca nesse segundo passo, no porquê você quer aquele objetivo, fica muito mais atraente aos nossos olhos e vai fazer com que você tenha muito mais comprometimento para fazer o que precisa ser feito para alcançar esse resultado. Você vai determinar quais são as cinco primeiras ações que você precisa fazer para alcançar o objetivo que você quer. é ler um livro, é fazer um curso, é buscar conhecimento. Na maioria absoluta das vezes é o conhecimento que é o fator determinante. Tudo aquilo que eu não tenho ainda é pelo que eu não sei, pois se eu soubesse eu já teria. O carro que você, dos sonhos, você não tem ainda porque você não sabe como comprar ele. A casa dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, porque você não sabe como, o que fazer para alcançar esses resultados. Então na maioria absoluta das vezes você precisa buscar um conhecimento, o como, o que fazer. Então determine quais são as cinco ações que precisam ser feitas, executadas para alcançar o resultado que você almeja. Qual é a primeira ação dessas cinco que você vai executar nas próximas 72 horas? Quando você determina esse prazo e elege a primeira ação, você dá o mais importante passo de todos, que é o primeiro passo. Você executa isso. Quando você executa, você começa a perceber que a caminhada fica mais fácil. Então pegue uma dessas cinco ações e execute ela em até 72 horas. Porque se passar de 72 horas você não faz. Então até 72 horas você precisa executar e fazer essa primeira ação. Para tudo na vida. Você fazendo isso rapidamente, você entra em ação de forma rápida, efetiva, consistente e em um prazo recorde você alcança o objetivo que você quer de fato para a sua vida. Incrível, não é mesmo? Então revisando. Primeiro passo para mudar de vida. Tome a decisão de mudar de vida. Passo número 2. O que você quer alcançar na sua vida. Passo número 3. Por que você quer alcançar isso na sua vida, esse objetivo na sua vida. Passo número 5. Quatro. Quais são as cinco ações que você precisa fazer de imediato para alcançar esse objetivo. E passo número 5. Qual é a primeira ação que você vai executar em até 72 horas. Quando você coloca isso em prática, você tem em mãos o poder necessário para mudar qualquer coisa na sua vida. Então, execute agora esses cinco passos que vão fazer com que você tenha resultados extraordinários e um tempo recorde. Quais são as cinco passos que vão fazer com que você tenha resultados extraordinários e um tempo recorde. Vou fazer com que você tenha resultados extraordinários e um tempo recorde. Obrigado.